Aqui agora na Expo Rondon 2014, oferecimento MCR Móveis Planejados, Altemar Esportes, Marimax Estofados, Hortocolchões Multimarcas, Peregrino Skate Shop, Cressol, Leda Modas, Canhoto Tatu Estúdio, Paraná Soldas, Oeste Céu, Exastro Estofados. Na Expo Rondon também havia hidraçaria e serraleria Aluvidros. E quem vai falar um pouquinho mais das novidades que chegaram há poucas semanas é o Pedro. Pedro, a gente tem uma janela aqui que você já estava me dizendo que a novidade chegou de São Paulo exclusivo para Aluvidros. Primeiramente, boa tarde a todos os acompanhantes do site. Então, como eu estava explicando, essa janela é novidade, a gente tem há pouco mais de 15 dias aqui. É uma janela que se chama persiana oriental, novidade que a gente fabrica, só a gente fabrica aqui na cidade, na região. Ela é um material que a gente trouxe de São Paulo, capital, onde é um alumínio que dá a opção no qual você procura dar circulação de ar. E com segurança, o que acontece? Ela tem essas ventarolas, que abrem e funcionam assim. Elas dão o suporte necessário para dar uma boa circulação de ar, com uma boa vedação emborrachada. O que acontece? Faz com que na hora de fechar, ela isole bem o local, não tendo problema de entrada de bichos, moscas, pernilongos, baratas, além de ser extremamente seguro. Fazendo com que ela tenha um perfeito funcionamento e uma perfeita segurança, porque hoje segurança é tudo para a gente. Essa janela é um material extremamente resistente, forte e que embeleza a casa, não só pelo fato de ser uma novidade, mas por ser um material muito bom, que com certeza quem comprar não vai se arrepender não. E na Luvidros tem toda a parte de vidassaria, janelas e também a questão do alumínio que já está no nome. Temos aqui umas portas que estão muito bem, tem uma saída ótima, não é mesmo, Pedro? Explica para nós um pouquinho dessas portas. Essas portas aqui, para o pessoal que não conhece, é o seguinte, são portas específicas para hall de entrada das casas. Hoje em dia, quando as pessoas constroem as casas, elas estão fugindo mais dos padrões. O que acontece? Portas de 80, 90 centímetros quase não saem. Hoje eu já vejo portas com hall de entrada que as pessoas fazem de 2 metros, 2 metros e meio. E a gente visa isso. Então o que a gente fez? A gente fez uma porta personalizada para dar um up diferente. O que acontece? Fazer uma parte fixa, fazer uma parte móvel, fazer uma parte pivotante, fazer uma parte com que ela realmente é diferencial. Tenho essa aqui, que ela é uma porta pivô. O que acontece? Ela foge daquela tradicional porta usada nas casas, fazendo com que ela realmente dê um embelezamento, uma estética melhor. Além de segurança, essa porta é extremamente segurança. Ela é um alumínio duplo. O que acontece? Ela é entrelaçada um no outro, fazendo com o que? Porque nessa espessura de 3 centímetros aqui, ela encaixa dentro. Sendo assim, ela também tem uma vedação melhor e faça com que tenha muita resistência. Não só a parte de segurança, mas em relação ao tempo. Pode durar 10, 15, 20, 30 anos que vai estar do mesmo jeito. E parece uma madeira, que nem a gente está vendo, é até mais bela, dá um brilho melhor do que a madeira, mais segurança, como você já citou. O que acontece é o seguinte, a madeira, ela ainda predomina, principalmente na questão de portas. O que a gente quer fazer? Claro, a gente não quer comprar brilho com os madeireiros, nem com os marceneiros. Mas a gente quer trazer um material, uma outra opção. Fazer com que o cliente tenha essa opção de poder escolher entre porta de madeira, de alumínio. E, como você falou, ela é parecida, mas não é madeira. E é um material também extremamente resistente e bonito com a madeira também. Não só janela, porta, mas também a parte de blindex, de vidros para casa. Não só apenas essa janela que a gente mostrou, mas também todas as outras opções de janelas, blindex, box, tudo isso aqui na Luvidros. Isso, a gente também tem outras opções de janela, como você pode ver. Aqui a gente também tem a janela que é a persiana integrada, que é uma janela elétrica. O que acontece? Ela, através de um toque, no controle, ela vai funcionar. Automático. Automático. Eu tenho ela nas opções, tanto elétrica quanto manual. Ela dá a vedação para quem gosta de um quarto bem escuro, não precisando fazer a utilização de cortinas. E além de ser um material extremamente duradouro, seguro e extremamente resistente, tanto ao tempo quanto a ocasiões que a gente vê acontecer, chuva, tudo o que acontece interfere-se. Também, para a parte do banheiro, também tem box aqui na Luvidros. É isso mesmo? Isso. Box já é um produto que a gente tem há muitos anos, mas como a gente sempre vem inovando, procura sempre estar atualizado ao mercado, a gente tem aqui esse box Elegance, que é uma das novidades que eu no mercado. Ele é um box que vai em menos ferragens, mas, assim, extremamente seguro. Que embeleza o local e, assim, não dá aquele ar de carregamento, assim, um ar pesado ao ambiente. Ele faz, assim, uma espécie de um... ele dá um toque final. Em vez daquela grande quantidade, uma quantidade menor de ferragens, assim, mas dando a mesma segurança e a mesma beleza ao ambiente. E grande durabilidade também, Pedro. Durabilidade, resistência, tudo aquilo que o vidro da Blindex, a empresa, a gente fornece para o cliente. Pedro, então faça um cliente para o pessoal que vem até aqui na Expo Rondon, conheça essas novidades, essas portas, essas janelas, todos os produtos oferecidos pela Luvidros. E também deixando, é claro, o endereço da Luvidros, para quem não conseguir vir aqui, dar uma passada e conferir tudo na loja. A todos que estiverem visitando a Expo Rondon, que queiram visitar o nosso estande, é só comparecer aqui, próximo ao portão principal do centro de eventos. Chegar aqui a gente vai estar recepcionando, vamos atender todos com muito carinho, com muita humildade e atender bem, quem sabe a gente possa fazer futuras vendas e quem sabe atender o público da melhor maneira possível. E vamos fazer isso para a gente possa continuar no caminho certo. E o endereço, Pedro, da Luvidros? Avenida Rio Grande do Sul, 5393, saída para Porto Mendes. Isso aí, vocês também, venham aqui para a Expo Rondon, converse com o Pedro, com a equipe aqui que vai explicar, vai te passar certinho, orçamento também, ligue ou faça uma visita para a Luvidros. É o Aqui Agora na Expo Rondon 2014. Aqui Agora na Expo Rondon 2014. Oferecimento, MCR Móveis Planejados, Altemar Esportes, Marimax Estofados, Horto Colchões Multimarcas, Peregrino Skate Shop, Cressol, Leda Modas, Canhoto Tatu Estúdio, Paraná Soldas, Oeste Céu, Isastro Estofados.